O espaço das seleções nacionais jovens visa o desenvolvimento esportivo dos jogadores, de forma a prepará-los para representar a seleção A e terem carreiras bem-sucedidas. Neste trabalho que contempla os jogadores do sexo masculino, detemo-nos sobretudo no sucesso dos futebolistas, tentando perceber se o percurso dos internacionais jovens portugueses é um bom indicador de carreiras de sucesso. Começamos por traçar um breve retrato da atividade das seleções jovens de futebol masculino. Nos últimos 10 anos foram convocados para as 7 equipas, dos sub-15 aos sub-21, 769 jogadores, dos quais 766 jogaram e tornaram-se assim internacionais portugueses. Nesse mesmo período, o conjunto das 7 seleções realizou uma média de 9 jogos por época, destacando-se os escalões de sub-17 e sub-19, que todos os anos têm campeonatos europeus. Em média, cada equipa teve 7 estágios por temporada, permanecendo concentrada durante 41 dias. Vejamos agora como chegam os jogadores às seleções nacionais jovens. Ainda tendo em conta os últimos 10 anos, 62% dos internacionais teve a sua primeira inscrição nas três maiores associações distritais, Lisboa, Porto e Braga. No momento da chamada às seleções, o peso aumenta. 70% dos futebolistas jogam em clubes destes distritos. O peso dos jogadores, oriundos de campeonatos estrangeiros, também aumenta à medida que se sobe de escalão. Analisando agora uma amostra dos jogadores nascidos entre 1970 e 1995, vemos que mais de metade dos 1.417 internacionais jovens começou nos escalões de sub-15 ou sub-16. Apesar deste dado, verifica-se que nas restantes seleções existe sempre espaço para integração de novos talentos. Um espaço que varia entre os 19 e os 30% do total de convocados em cada seleção. Olhemos então para o sucesso na carreira dos jovens internacionais portugueses. Para definir este conceito, foram tidos em consideração três patamares. Considera-se que um jogador teve o máximo de sucesso quando representou a seleção A ou participou, a nível de clubes, na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Um segundo patamar de sucesso, junto a este grupo, a participação em, pelo menos, um dos cinco principais campeonatos da Europa. Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Finalmente, consideramos num terceiro nível de sucesso jogadores que tenham alinhado na primeira divisão portuguesa. Afim de determinar os percursos de sucesso, foram tidos em conta 685 internacionais jovens, nascidos entre 1985 e 1994. Verifica-se, nesta amostra, que quanto mais vezes jogam e quanto mais alto o escalão das seleções que os jogadores representam durante a formação, mais aumenta a percentagem de carreiras de sucesso. A seleção de sub-21 é um forte indicador de sucesso. Entre futebolistas que representaram apenas uma seleção, há melhores taxas de sucesso entre quem o fez nos sub-21. Em relação aos jogadores que representaram três ou mais seleções, é maior o sucesso daqueles que passaram pela seleção nacional deste escalão, que já se trata, e convém recordar, de um escalão sémio. Observámos também as taxas de sucesso dos jogadores que conquistaram títulos jovens desde 1989, Começaria de esperar, porque a qualidade dá frutos, muitos destes campeões atingiram os níveis mais altos, com particular ênfase para os campeões do mundo de sub-20 em 1989 e 1991, que tiveram taxas de sucesso na ordem dos 78%. Concluímos então, neste sexto estudo do Portugal Football Observatory, que é possível identificar um assinalável número de carreiras de sucesso entre os jovens internacionais portugueses. Sobretudo os que jogam mais vezes, em mais seleções, em seleções de escalão mais alto, os que chegam aos sub-21, ou os que conquistam títulos. Toda esta informação está disponível e detalhada em